Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi, mamadinhas lindas! E estamos aqui de volta para mais um episódio de Battle Block Theater, eu estou escondendo dentro da placa, cara, dentro da placa do protesto. Nossa, você está muito misterioso aí. Eu estou. E hoje nós estamos de anjinho, que sou eu, que eu sou um lanchinho, e diabinho, que é o mamô, que é um diabinho. Será que eu farei jus ao meu personagem hoje? Será? Ao personagem Barbudinho. Deixa o anjinho entrar no... ...do...da fase. Especa como bifo aqui, que está me ameaçando e me ameaçando. Vamos lá. Já... Você já ia me matar? Não, é que eu perdi a outra vez. Aham, beleza. Vamos. Ahn... Ai, escuro. Ai, desveio, José. Tentou... Au! Tentou de umas tretas aqui, ó. Morri! Ai, você veio? Não, eu saio pra você. Não, velho, peraí. Se eu comecei... Vem aqui. Boa! Morrei! Boa, gente. Bota lá, amor. Ah, tá. Desculpa. Deu. Agora eu venho. Pulo aqui. Ótimo. Ah, esse robô, não. É, cabreiro. Pronto. Passe. Ali, meu amor. Ali, ali, ali. Ah, peguei. Vem, meu amor. Diabo, vai. Ai, 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 ai. Não cai, não cai. Vai, vai ali você. Pega ali. Boa. Já pegamos... Já pegamos só duas. Senhor! O Jovem já pegou três. Senhor! Opa. Me matei, porque eu sou diado. Tudo bem. Cuidado aqui, hein. Até me assustei. Pula lá. Deve ser me dar a mãozinha. Me dei a mão. Não foi por... Não, eu sei que não foi por... Gabi esse. Será? Bumum! O que? Coisa horrorosa de se fazer. Nunca confio no cara de... Com chifrinho e barba de barba. Vem aqui. Lol. Ai, esqueci. Não, esqueci. Esqueci. Vem, vem, vem. 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 Caracoles, velho. Tá difícil aqui. Pra fugir dessa, é terrível. Tá. Bom. Inferno. Oi. Tá muito bem. Pra que lado será que é? Aqui tem esse warning aqui, ó. Vai lá. Então é... Vai você. Pera aí. Suspeito. Não, é x. Tipo, why? Vamos ver aqui. Tá. Ah, tá. Pra conseguir passar aqui, talvez. Ah, já manjei já. Já manjou? Eu não manjei. Sai daí um pouquinho pra eu poder descer. Vai. Você tem que ficar pisando aí, pra eu poder pular aqui e não morrer nos espinhos. Aham. Né? Sim. Porque eu vou ter que pular aqui. Pera aí. Não, pera aí. Tem que vir correndo. Não dá certo. Não. Então, pera aí. Pera aí. Caracoles, velho. Olha, mas essa é muito difícil. Tem um enigma. Qual é o enigma? Tem um enigma. Eu tô ali em cima. Por que que tá aceso? É verdade. Não, acho que... É, tá com... Tá contando o que você tá, mas... É que eu tô no outro bloco, mas tudo bem. Será que tem alguma pedra que a gente tem que levar aí pra cima? Alguma coisa? Uma pedra? Será que eu vou aí e te jogo? Pera um pouquinho. Será que esse bloco aqui não é um bloco fantasma? Também pode funcionar se você tentar me jogar. Ou se eu tentar te jogar. É verdade. Vai. Não. Ah. Interessante. Quase. Deixa aí, eu vou te jogar, vai. Você me jogar? Tá bom. Vem. Viu? Deu certo. Não importa. Ficou tentando de edifício, porque não é burro. Precisava do diabinho aqui. Cê é o diabo do... Baba de bode. Lau. Tá, se eu pisar aqui... Nossa, velho do céu. Aqui tem todos os enigmos. Vem aqui. Vem a pisar por cima. Muito mais fácil. Poxa, pegou um negócio aí. Peguei? Pegou alguma coisa. Vem, viu? Mamãe, fica pisando ali pra eu. Sei lá. Ah. Nossa. Você matou com você mesmo? É. Vai, solta. Solta. O andinho não pode se suicidar. Vai. Vamos, mais rápido. Eu não quero mais. Cara, é muito desportável. Você não pegou o sapinho, né? O sapinho é da hora. Não. O sapinho é da hora pra esse momento. Nossa, se você... Ah! O que eu tô mosqueando aqui? Tô te cuidando muito de noob agora. Pronto. Ah! Era tão simples. Sim, mamãe. Era bem simples. E a Lura? A Lura... Eu acho que tem que ter... Peraí, que tem um negócio ali, ó. E por negócio eu quero dizer... Não, sei agora. Não vou pegar ela. Sai, sai, sai. Sai daí agora, você. Sai. Você que era por cima. Eu, por um momento, pensei que o gelo era... Era... Passável. Vamos. Agora é por baixo aqui, ó. A gente tem que... Passagem é por aqui. Nossa, velho. Que isso aqui que exagera? Absurdo. Ah, não, não. Pera, 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 pera. Já sei, já sei, já sei, já sei. Absurdo. Absurdo. Ai, mamãe, tá esperto. É bom. Tem que ser vinha aqui e pular. Vai, não, não. Pode ficar, pode ficar. Vou. Ou não vou? Vamos morrer. Mas e eu? Você... Você pega de novo ali e coloca... Não sei. Morrer. Não sei como que eu vou. Vai sim. Assim, de jeito a manda de ir. De jeito a manda de ir. Muito bem, mamãe. Parabéns. Você tá prendendo a cabeça. Nossa, e ali, mamãezinha? Você tem que ficar muito esperta pra cair aqui, correr, pular, pegar, enquanto eu piso aqui. Ai, tem um bagulho ali. Pode ser você? Você espera? Tá, tá bom. Você vai, 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 vai. É nóis que boa. Toca aí, mamãe. Foi linda. Ótimo trabalhinho, equipe. Ótimo trabalhinho, equipe. Tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil. Tá ficando mais... Intenses. Cara, isso devia ser um A+. A gente pegou praticamente tudo. Só não pegamos o tempo. A gente nunca pega o tempo. A gente pega o tempo é A mais 2. Tá. Tá errado, então. Esse é A+. Então, pelo menos. O que que eu acabei de falar? Então, por isso que eu falei que tá errado. Nossa, tem muita coisa pra carregar. Tá, tem muita coisa acontecendo aqui. Vamos analisar onde a gente vai precisar disso. Tá. Aqui, eu acho. Não, é aqui que a gente vai precisar da pedra pra conseguir passar. Mas e o negócio? E aqui? Joga ali em cima. Esse gelinho fica mais complicado. O gelinho é... Vira pro outro lado, vira pro outro lado. Senão você vai jogar errado. Joga. Ah, é pra pegar a lã. Tem a lã ali, ó. Quer ver? Eu te jogo. Eu vou jogar você... Vou jogar você pra cima. E daí... Vai. Ai, deu tempo de estourar. Vai. Vai, vai, caramba. Ai, errei, errei. Desculpa. Vamos morrer. Vamos morrer. Vai. Vai, sobe na minha jaca. Peraí, explode. Vai, pega lá. Ai, 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 ai. Nós que voa. Pronto, agora vamos lá buscar a pedra. Que vai ser a parte mais tensa. Acho que pediu isso aí pra ela levar a pedra lá pra cima, não é? Oi? Acho que pediu desse negócio pra ela conseguir levar a pedra, não é? Não sei. Acho que ela vai ficar caindo ali, não vai? Quando o bagulho desaparecer. Ela não pode ficar no bagulho, né? Que isso? Você não pode contar com esse bagulho aí, entendeu? Uhum. Eu consigo jogar lá em cima? Mamãe! Sai! Sai! É que eu pensei que ia dar certo ajudar. Não. Não? Não. Ah. Aqui. Excelente. Silêncio. E... Então, então não, então não, então não, então não, então, então vou pôr... Pula, põe um pra cima. Ah, peraí. Aqui. Aí. Agora eu jogo você. Ah, eu jogo você. Agora você pula também. Pode ser também, pode ser. Aí. Nós que fly. Agora traz esse negócio aqui, porque eu não quero arriscar. Jabim. Pica. Pica. Traz esse negocinho aqui, porque eu não quero arriscar. Você consegue subir ele um? Posso. Não, ele não pula, né? Não, por causa da... Por causa do negócio, ele não pula. Ah, então vai ficar perto. Então dá licença. Então. Deixa eu ver. Ele daqui não dá, então eu vou tentar jogar ele daqui. Aí. Daqui deu. Aí. Beleza. Nós que voa. Nós que voa. Ah, moleque. Vai, sério. Vai que quase voa, né, mamãe? Tá, aqui tem um botão. Pera aí, eu vou lá. Vou lá. Cuidado. Cuidado com o seu Kamehameha. Droga, ele explodiu, mamãe. Fica pisando aí. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Ah, você não deixou eu tentar direito. Mamãe, deixei ele. Meio de cada. Morri, mas peguei a diamante. Dei um soquinho nele lá. Já perdeu o HP já. E agora eu morri. Vai lá, você. Vai lá, você. Vai lá, você. Ai, que droga. Kamehameha. Você não consegue voltar. Não tem como eu ir, ó. Tem que achar alguma coisa pra cá, então. Ali, ó. Aliás, porque a gente nem precisa matar esse cara. Não, deixa ele ir. Porque pouco atrapalha. Devemos deixar um gatinho vivo, pelo menos. Um gatinho vivo, tadinho. Porque ele não faz o que ele quer, eu acho. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Escorreguei, vem. Ah, aqui a gente vai ter que ser rápido. Vai ter que, tipo, um subir na cabeça do outro pra pular. Tá. Um, dois e vai. Vem. Não vai dar tempo. Vem. Ai, quase, 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 quase. Foi boa, foi boa. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Pula. Mamãe, não joga aí, não joga aí. Eu subo na sua cabeça. Ah, tá bom, então. Não, 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 não. Volta, 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 que você vai escorregar. E pula. Até a hora que você conseguir, você vem aqui. Boa, vai que voa. Ai, que bom. Não é, isso é muito difícil. Pera aí. Fui. Fui, fui, fui. Noi, 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 noi. Tamo lá, tamo lá. Pega o negócio. E aqui? Eu tenho que jogar você ali, ó. Joga aí, eu, joga aí. Não, pera aí. Joga aí, eu, joga aí, joga. Verdade. Momo. Visão além do alcance. Tô analisando. Ai. Hoje eu não tô no meu dia de perco. Hoje não. Hoje eu não tô no meu dia de diabinho. Diabinho, que ele vinha. Pois é. Ai, cheguei. Pula. Vai. Ai, tá, né. Ai, tô com dor nas costas, gente. Não, vai, vamos lá, de novo, jogar você. Vem, diabinho. Quero de voar. Está... Oh, meu Deus do céu. Pula no meu Deus. No de baixo primeiro, né, amor. Para eu passar. Ah, tá. E agora eu vou lá e você vai. Nossa, como que eu vou? Pelo bicho. Você vai, pula no bicho, daí você vai pulando. Isso, 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 Canvas One. Tem que eu morrer. E daí você sobe ali pra eu fazer a mesma coisa. Ah, tá. foi bem meu amor foi bem foi bem devo admitir que tem que hoje você tá totalmente excelente de porco foi embora de mim vai embora quando eu voltar agora eu sou eu quase meu amor quase quase mas tá bom tá bom tá bom mas olha o tamanho dessa serra essa serra estúpida pegamos todos sim né aquele brilhão verde pegamos todos e a lã que é o mais legal porque dá poder quem não gosta de poder todo mundo gosta de poder exatamente quero poder vamos lá então nós já peguei o primeiro diamante aqui já primeiro gema ou é ver se você quiser chamar isso aí aqui vai ser difícil vamos lá vai ou não ai começou ai quase não é isso vai vai agora eu jogo você lá você tem que não 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 vem aqui no cantinho aqui que eu te dou a mão ai como assim não pai eu tô vendo o canto desse aqui ó vamos ver se por aqui dá não 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 aqui não tem que ir pulando pelo pelo é pela gosma aqui ó dois cegos usaram um nosso mente vamos e tá só bem se você precisar e faz o que tá já da volta sou eu com licença e feste não dá eu já sei né engraçado que o cara zoma é com você do que com eu eu acho que eu não reparo agora é você mas peraí meu amor antes de você ir pula ali ó porque eu acho que esse diamante você pega por aí ó essa gema tenta não volta favor não volta 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 não não vai ficar pisando aqui que eu vou tentar lá buscar tá não não ah desse ali ó pode descer ou por um dos lugares que é reto é tipo vamos tentar aqui não não então talvez seja ali por cima ou ali por ali mas é ahn vamos nossa isso velho que mancada tem um bagulho de esse negócio é muito difícil controlar velho por que que eu vou ter aqui em baixo mamô você tem que voltar buscar eu ai sério bem feito também agora vai lá do outro lado meu que mancada por que 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 a dalma de quer fazer tudo sozinha e não 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 tem ela ai não isso parece muito difícil não faço ideia com quem pega essa essa gema ai vamos lá vamo mamô your turn pega tava analisando toda a cena do crime toda a cena do crime mas o mais importante é aquela lã ali ó why não sei tudo bem mas eu queria ir pro voltar pra minha casa por que eu moro o meu que eu peço ponte aqui ó por que ai dai danifico na aqui eu sempre recomendo Chegou a jam, 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 jam. Ah não, não botei ali. Ah, aham, jogou. Vai, volta ali com ele. Droga. Mas se você pegar esse aqui e vir reto pra cá agora, é fácil. Cara, eu não uso o bagulho. Vai, 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 vai. Isso, vem, 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 mais um. Ah, velho, sério, na hora que eu tô aqui apertando o bagulho, vai, 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 vai. Ferrou minha vida. Que que isso aqui? No, velho. Pera aí, deixa eu gastar isso aqui, que isso aqui vai me atrapalhar agora. Pronto. O meu também. Tem que vir aqui. Daí eu tenho que vir aqui. Vai, amor, habilidade. Habilidade. Desceu um pouquinho, pulou, sobe. Nossa, esse é o meu que eu conheço. Esse aqui. Ah, tá, ali por baixo. Ah, tá, ali por baixo. Os dois deram uma de idiota agora, mas tudo bem. Ou dava pra ter feito isso aqui, por simplesmente, né? Ah, a mamãe sabe como é que é. Mas como que vai pra lá? Assim, ó. Tem que esperar aquele negocinho ressurgir. Ah, entendi. Ah, moleque, moleque. Ou você vai assim, né? Você esperou o amiguinho conseguir, aí você vai. Joga aí, eu ali, depois... Não, eu jogo você, então. Mas não, não era pra você ter ideia, irmão. Ah, você que me jogou, amor. É, você só joga se você apertar pra frente, mamãe. Então. Então, três. Não, não, três nada. Um, três, um, dois, um, vai, 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 vai. Puxa, empurra, no caso, empurra. É nóis, tiozão, do churrasco. Não, você me empurrou, não, não. Não foi você? Eu tava descendo, você que tava na frente. Pra mim. Peguei uma jam, 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 jam. Tem mais nada aqui? Não sei, mas eu vou ver aqui mais. Não, foi afirmativo. Não tinha mais nada. Nossa, onde eu fui? Onde eu fui? Ah, tá. Você tá ali ainda, aqui eu morri e vou ter lá em cima. Nossa, tem uma jam, jam, jam ali. Sim, tem uma jam, 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 jam ali, um monte de lugar. Não, mas por que que eu morro? Não quero morrer mais. Boa, pega aí. Pera aí. Eu que venho. Não, eu só pulei uma licença. Morra. Tá, vai lá. Aperta o botão. Vai lá. Pega o chapéu que você... Pega o chapéu que você... Sério, você tem certeza? Eu vou morrer. Eu vou cair na água. Eu tento pegar... Não, bom. Se você morrer, eu vou usar a culpa sua. Se eu morrer, a culpa é minha daí? Vamos tentar pegar o resto das coisas aqui, e depois a gente volta pegar ele. É que não dá, ele tá bem no caminho. É. Oi. Ai, meu amor. Então você tenta pegar aquela jam lá. Tá. E a lã? E a lã? Pois é, errou. Errou, vidas. Tá tudo nas suas mãos. E agora? Vai lá embaixo, vai ser muito difícil. Você tem que vir aqui por cima. Entendeu? Você tem que vir por aqui. Daí você desce e volta. Errado, então? Fez. Tá, então. Vai. Momô, momô. Vai por aí, sobe. Não vai ser muito fácil. Pera, calma. Pula aí. Isso. Daí você pula ali em cima, ali, ó. Não, tá de deitadinho. Tá deitadinho. Isso. Cara, isso tá aqui muito difícil. É, porque eu devia ter pego a porcaria do chapéu. Você deveria ter pego a porcaria do chapéu. Vai, sobe ali. E daí você pulou pro outro, dali. Nossa, é muito difícil. O de cá. Ai, calma. Tá reto aqui. E daí você vai descer. Pera, segura aqui o deitinho. Vai, momô. Momô. Ah, não deu um pulo que eu posso fazer. Tá bem, né? O personagem ali tá tirando a soneca, ele já cruzou os braços, já... Ai, cagado, mato. Isso é boa. Pronto. Igual assim que descer naquele ali. Boa. Pronto. Sobe ali. Ah, velho, que mancada. Deixa eu tentar. Tá bom. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Nossa, seu controle é um pouco diferente. Ele é mais leve. É que o meu não tem bateria, né, meu deitinho. Ah, é. Ai, que rabise que eu consigo ir de primeira. Isso aí é muito errado. Que? Hum, não tem nada aqui, não. Ai, errei. Não, mas tudo bem, deu certo. Ai, errei. Ai, errei. Ai. Às vezes é ruim, não sei. Não, 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 não. Eu errei, eu errei. Eu não tava apertando o botão. Achei que eu tava e eu não tava. Tá mal. Eita, Giovana. Às vezes ele não pega, né? Ele bate a jaca. Não, então. Só um problema. É bem chato. Ah. Eu quero a lã. A lã é minha. Não, a lã não pode ficar sem. Vai tentando, hein, amor. A gente espera. Sua vez de comentar o vídeo, meu amor. E como que eu pego a lã? Você tem que pular e... Não tem como pegar a lã. Pera, agora que eu analisei aqui. Como que eu vou pegar essa lã? Tem que dar um jeito de bater do lado. Dar um pulo que fosse do lado. Mas eu não sei como que vai ser esse pulo, não. Porque não é muito fácil. Nossa, velho. Não dá. Mamor, eu queria um lã. Mamor, vai tentar mais uma vez. Segura aí. Tenta... Ai. Droga. Desculpa, gente. Eu vou tentar fazer... Eu sou muito pulo. Por que você fez isso? Eu olhei pra você aqui. Eu não olhei pra mim. Mas como que você entrega o controle pra mim? Olha pro seu personagem, seu doido. Ah, mamor, me bate. Com muito gosto. Vamos embora, mamor. Agora você já fez... Essa fase já deu tristeza. Você já fez cocô demais. Tem que voltar aqui. Tchau. Aliás, eu tinha mais uma gênera aqui. Não, tchau. Eu não vi. Foi mal. Pior fase de todas. Vai então B. Távamos indo bem. Bom pra você e pro seu B. Meu B? Ah, tô triste agora. Vou fazer compras pra ver se eu me animo, gente. Porque essa última fase foi shame on us, né? Foi vergonha a nós, não no Harry Red. Então... A gente volta lá, mamãe. Pega mais. Olha, tá muito caro agora. Tá caro, velho. Tá 15 o bagulho. A gente nem tem coisa. Pra você tá 10. Pra mim tá 15. A gente nem consegue pegar um poder, velho. Não! O cara é um zóio. É, eu sou um zóio. Espera, você não vai comprar? Ah, o cara é com polvo. Nossa, velho. Que cara esquisito. Você não consegue comprar mais de dois. Vamos lá, então. Vou comprar redondinho. Que da hora. Eu splinter cell. Splinter cell. Bom, gente. Mas de qualquer forma. Então a gente vai ficando por aqui hoje. Ah, não. Você tem mais um pra comprar, mamãe. Eu também vou comprar hoje. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, o cavaleiro. Eu tenho ele. Então a gente vai ficando por aqui hoje, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Um gigantesco abraço pra todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueçam de deixar aquele like maravilhoso de vocês. Queimou no inferno agora. Até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço. Falou e fui. Tchau, gente. Um grande beijo pra próximo vídeo. E tchauzinho. Fui.